lavadoras vidiu acho que é o dos anos e 24 ou 25 apartamento 15 gente vocês tem que comprar essa musa ela tem um cheiro muito bom e ainda mais que o cheiro dela já zoou aqui esse apartamento todo watch diamond só uma pergunta pra você pra que que você fala lé sendo que o modelo daquelas máquinas é l e h então pra que que você fala lé eu é por isso que eu prefiro falar lé h mas é mais prático led 15 é tu menina mas tu parece que tá cega né aqui led 15 nossa que patada só queria brincar eu vou escorregar ui ai falar nisso eu não uso do ao então joga fora Fazer só isso Esse é meu Wimpler Não vai não Oh, meu Wimpler Não é seu não A LPW não está encostada aqui nesse apartamento Porque eu estou sem lugar para pôr ela Para a CWL16 Parece que você está falando é bume feio Eu sou Apolitron PXPS10 Modelo de um sintetizador Sim LED 22 Mabiaqua Sumidas A gente estava sumida mesmo Para de lavar a WD4000 Eu chamava essa aqui de WD400 As ideias De vez em quando eu chamava ela de WD400000 É a cabeça, né? Quem são vocês? LPW11 Eu sou Shensu CLB12 Es que a musa chegou há um dia atrás Eletrozinho Levo Eu estou com empleira de uma LT60 Ai, era isso que eu ia falar Ai, buguei meu pressostato Que raiva Vou ter que trocar Esqueci que isso aqui está Está reformando Está demolido No apartamento 15 No apartamento 15 Peraí Tem gente aqui Nossa Tem bastante gente Tem gente Tem gente que com o apartamento Sendo demolido Eu até esqueci dessas senhoras Meu sabor A WD400000 A WD400000 A WD400000 Ela é bem compacta TwinTub também Vamos ficar com ciúme Oh Genco G Genco GG Genco GG Genco GG 95 Eu ouvi falar desse modelo Em algum lugar Ah é Genco GG G95 Vou doar o supim Para esse apartamento Novas visitantes CWE13LT07 LED 55 Cadê meu dual? Toma Sem paciência Uma lâmpada De LED Devar o meu ajudador S14 Aff Desculpa Para de fuçar Nas pá dele Que se quebrar Você vai me dar o seu Só se for Implementando o agitador Não interessa Você vai se virar nos 30 Tá bom Pera aí que eu vou lá no banheiro Cagar um Ai Meu Deus Vou cair Meu Deus Vou cair Ai Minha hernia Horrorosa Sou mesmo Na vida real Sou mesmo Ainda mais A minha irmã De 6 quilos É É pior do que eu Aquela Aquela nata Nem limpa a roupa Tem dispenser Centrífico De amaciante Fica uma crosta Desgramada Naquele dispenser Imagino Eu Eu não lembro Se eu tenho Dispenser Centrífico Milena Milena Que que é Fábio 18 Mas como Tu é burra Hein Jampo GGI Jampo GGI 95 Vai ficar Faltando A FB O 15 Ah Ela entra Nesse apartamento Tá socado Aqui só Cabe Mais um Tô encabe A Légica Nossa O Sá 30 Tava ali Nem vi Sai 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 Todo mundo Sai Todo mundo Telha Telha velha Sai Que a Twin Tub Tem que entrar Aí Perfeitamente Que deu Ela aí Afasta um pouco Tá bom Vê se dá Pra você entrar Meu Deus Não dá Mas eu Não tenho Mais lugar Pra ficar Então vou ter Que ficar Aqui mesmo Ai Cuidado Légio Légio 85 Pum 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 Eu bati Meu chitador Eu tô com O chitador Preto O Watchdime Ele não conhece A linha Da Continental Eu conheço Eu conheço Algumas máquinas Da Continental Oh calma aí Você já vai Pro último Apartamento Sendo que Você nem Entrevistou A gente É Rapaz É Eu tô só Te Tô só Te observando Hein Mastel Mas Mastel Mastel Cala a boca Olha onde Que meu chitador Para Você parece Que meu chitador Que fala Eu sou uma Bosta Minha suspensão É um Lixo Minha suspensão Ela Ela não Ela não Se bate Ela Ela dá Aquela Sambada No fundo Dá aquela Sambada Gostosa Na minha Mecânica O I 360 Oi Troca de lugar Aqui Para Tempo Acho Que fica No meu lugar Que fica No meu lugar Tá bom Nossa Bagunçou Tudo Ai Vocês não Para de me Derrubar Hoje Ai Aff Você Tá Dua Bosta Meu Também Né Vocês não Para de me Derrubar Hoje O Centro e Fugo Eu sou 550 RPM Eu sou A que mais Centro e Fuga Rápido Aqui Ó Querida Eu sou 1400 Eu tô Na base De 1400 O que Ó Querida Para as duas Liena E Lec 14 Eu Centro e Fugo 5.000 RPM Eita Puxa Velocidade Demais Ai Essa Zoom Aqui Tá Com Problema Ai De vez Quando Abre Mas Fecha 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 Aí Fechou Não sei Quantos RPM Eu sou Eu acho Que eu sou 360 Muito Pouca Velocidade Eu Tenho Eu Diz Que eu Tenho 360 De Agitação Meu Ciclo É 360 Eu Acho Que eu Sou Uns Eu Acho Que eu Tô Se Se Eu Não Tô Enganada Eu Sou A Eu Sou A Que Tem Eu Só De Eu Acho Que Eu Sei Eu Acho Que Eu Tô Na Base De 800 RPM De 800 700 RPM Eu Sei Quantos RPM A LT09 É Quantos 800 RPM Caraca Caraca Dez Minutos Só Naquele Apartamento Ah Mas Tem Que Tirar As Lavadoras Do Outro Apartamento Né Eu Vou Te Jogar Lá No Apartamento Debaixo Então Me Joga Né Pronto Caia Ai Tô Estando Que Não Ele Caiu Ele Caiu No Meu Peso Ah Tá Obrigado Que Eu Acho Agora Eu Vou Ter Que Ficar Assim Ai Cês Não Para De Me Balançar Hoje Cês Não Para De Me Balangar Tá Doido Minha LT60 Ainda Tá Centrifugando Sim Gente Ela Deu Problema Mas Continua Viva E Ela Tá Fazendo A Limpeza De Censo Ela Tá Drenando Já Que Dá Pra Escutar Saca Só Tá Uma Parede Aqui Atrás Tá Uma Parede Aqui Atrás Dessa Ela Tá Ali Na Na Oficina Parede Se Trifugar Les Nove Tá Bom E Quando Aquele Estadão Que Fala Me Comeu Mamo Me Deu Medo Desgramado Imagina Ai Ele Tem Um Zef Ai Vocês Não Para De Pisotear Em Esse Apartamento Aqui Já Tá Muito Lotado É Ai Tem Que Criar TCL TC TCL T13 C Tem Que Criar Ela Ainda Pera Ela Tá Encomendada Já Olha Aqui Ela Tá Encomendada Pera Tá Marcando Aqui Ela É Meu Estadão O que Ela É Meu Estadão Tu É Surda Aff Sim Voltem Na Parte 2